Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é sexta-feira, aí chegou mais um final de semana, hoje é dia 3, dia 3 de junho 2022, a partir de agora o Nilson Araújo trazendo, levando informações para você da nossa cidade, do Brasil, do mundo, claro, através aqui do nosso jornal, olha aí, você participa através do WhatsApp também, fique à vontade para enviar reclamações, problemas do seu bairro, da sua rua, participe conosco, tá bom? Não me deixe sozinho, 997-824426, compartilhem aqui o nosso programa edição de hoje, vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo querido. Olha, Santa Bárbara do Oeste confirmou no dia de ontem, quinta-feira, ontem à tarde, mais três mortes causadas pela dengue aqui no município barbarense. Um alerta então à população de Santa Bárbara do Oeste, um alerta à Secretaria de Saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, hein? Atenção, este é o momento de nós ficarmos atentos, hein? Já são seis vítimas da doença aqui na cidade. Até o momento foram registrados 1.547 casos positivos no município, as três vítimas são mulheres, uma de 70 anos que morreu no dia 21 de abril, outra de 72 anos, que veio a óbito três dias depois, dia 24 e uma terceira de 58 anos, que faleceu no dia 27 de abril, hein? É, todas no mês de abril. A Prefeitura informou que as outras quatro mortes, outras ainda, hein? Quatro mortes estão sendo investigadas e aguardam resultados e exames. Aqui na região, a americana informou, aliás, ontem também, a sétima morte provocada pela doença aqui na cidade. Até quando eu estava vindo agora aqui para a redação do Jornal da TV, SV Notícias, o pessoal aí da equipe da Prefeitura, né? Estavam ali no Zabane fazendo também a nebulização através dos trabalhadores, né? Do pessoal que atende aí as residências. Dor de cabeça para os moradores do Terras de São Pedro Barão, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Noites sem sono. É assim que eles estão vivendo. Desde o ano passado, em dezembro, no dia 10, quando foi interditado um dos blocos do condomínio Terras de São Pedro. Veja aí, os moradores do condomínio Terras de São Pedro Barão tiveram que deixar seus apartamentos no dia 10 de dezembro, quando foi interditado, como eu bem disse. A Defesa Civil interditou o imóvel e os proprietários dos apartamentos estão morando de favor na casa de parentes. Alguns tiveram que alugar outro imóvel e, além de pagar a prestação do apartamento, que está financiado, pagaram, estão pagando também o aluguel e contas de água-luz do interditado em questão. Olha aí, dá para você observar aí as trincas já, novamente, depois de um serviço feito e executado há 15 dias atrás, dá para perceber, visivelmente dá para ver aí. No início de junho do ano passado, rachaduras e trincas foram constatados no condomínio e a Defesa Civil esteve lá, onde possivelmente estaria comprometendo o imóvel. Mas foi descartado qualquer risco. Mas o problema aumentou e, no início deste mês, a própria Defesa Civil apontou riscos de permanência dos moradores do imóvel. O bloco interditado é esse aí, o bloco Q, e abriga aproximadamente 16 famílias. A construtora responsável pelo empreendimento é a HM Engenharia Construções. Os moradores disseram que, através de informações do próprio engenheiro que fez o laudo, que o prédio se movimentou na primeira semana de dezembro. E, segundo ainda os moradores, a construtora apresentou um laudo relatando que as rachaduras não oferecem perigo aos moradores. Os moradores querem o congelamento das prestações junto à Caixa a um trâmite em ação judicial para a solução do problema. E os laudos estão sob a apreciação do poder judicial. Então, ontem à tarde, Defesa Civil, advogados, representantes da HM Construções, representantes também dos moradores ali do bloco Q, do Terras de São Pedro, Barão. Olha, então, desde o ano passado, essa situação, na verdade, a primeira reclamação dos moradores já vinham já desde junho do ano passado. Aí, quando foi em dezembro, houve a interdição. Não, vocês vão ter que sair. Pode voltar para mim aqui, por favor, Laércio. Então, vocês vão ter que sair. Vocês vão ter que sair do apartamento, vão ter que desabrigar aí, tal, etc. Não é isso? Porque corre o risco aí de um colapso acontecer alguma coisa. Bom, aí eles tiveram que sair. Aí a HM fez lá, né, algumas manutenções no prédio, né? O juiz determinou, olha, vocês têm que fazer isso, tal, né? Então, eles voltaram. Houve a interdição no dia 4, mas eles estão apreensivos. Eles estão apreensivos porque eles não estão seguros com a situação. E aí, hein? Tem muitos ali que estão pagando o aluguel, como eu falei aqui. Estão tendo que pagar o aluguel da casa, do imóvel ao qual eles tiveram que ir. Estão agora. Estão tendo que pagar aí a prestação do apartamento, que está financiado. Até agora, praticamente, eles estão aí de mãos atadas, né? Só, só prejuízo. Só prejuízo. Nós entramos em contato também com a HM e nós aguardamos uma resposta por parte da assessoria de imprensa. Faleceu na tarde de ontem o comerciante Vicente Mendes Martins, aos 71 anos. Ele era membro aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ele foi vítima de infarto. Ele foi encontrado desmaiado no bar que mantinha há vários anos ali na Floriano Peixoto, na Vila Brasil. O serviço de ambulância 192 foi acionado. E quando chegou ao local, Vicente estava já caído ali no estoque do bar. Está aí o Vicente, né? Ele tocava, aliás, ele tocou ontem à noite. Não, perdão. Anteontem, né? Na quarta-feira à noite, na igreja. Cantou na missa, né? Mas, lamentavelmente, veio a falecer, né? Atuava também nas pastorais da liturgia e batismo da paróquia Aparecida. Nossos sentimentos aí aos familiares do Vicente. Bom, meu povo, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV, S&B Notícias. Bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Mexeu com você, mexeu comigo. O que é 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 o que Obrigado.